Título da canção Ungido pra Vencer, compositora Selma Cristino Não foi fácil chegar até aqui O inimigo lutou comigo Lançou pedras pra me atingir Torceram pela minha queda Com tudo isso eu entendi Deus tinha um plano para mim Ele me escolheu e me ungiu Para vencer Eu fui separado e fui chamado Servo segundo o coração de Deus E não tem gigante que possa comigo Fui escolhido pelo Deus o impossível Eu era o menor da casa Mas ele me fez governar Ele me escolheu, me capacitou Me encheu de ursão Quem é ungido de Deus não perde batalha O ungido não se prostra não Ele enfrenta o impossível E as barreiras vão ao chão Caminha sobre as águas, não tem a fornalha Enfrenta o gigante, enfrenta o leão É firme na batalha, sua fé não se avala O ungido quando uma treme a prisão Faz o inferno todo estremecer O ungido quando clama, Deus atende Ultrapassa os limites É reconhecido como cidadão do céu Ele tem o brilho de Jesus O ungido nasceu pra vencer Eu fui ungido Eu fui ungido pra vencer Eu fui ungido Eu fui ungido pra vencer E hoje eu canto na unção Eu ouvo na unção Vivo na unção Porque fui ungido Ungido pra vencer Eu fui separado E fui chamado Servo segundo o coração de Deus E não tem gigante que possa comigo Fui escolhido pelo Deus o impossível Eu era o menor da casa Mas ele me fez governar Ele me escolheu, me capacitou Me encheu de unção Quem é ungido de Deus não perde batalha O ungido não se prosta não Ele enfrenta o impossível E as barreiras vão ao chão Caminha sobre as águas, não tem minha fornalha Enfrenta o gigante, enfrenta o leão É firme na batalha, sua fé não se avala O ungido quando o uva treme a prisão Faz o inferno todo estremecer O ungido quando clama, Deus atende Ultrapassa os limites É reconhecido como cidadão do céu Ele tem o brilho de Jesus O ungido nasceu pra vencer Eu fui ungido Eu fui ungido, eu fui ungido pra vencer Eu fui ungido, eu fui ungido pra vencer E hoje eu canto na unção Eu louvo na unção Vivo na unção Porque fui ungido Contido pra vencer Eu fui ungido pra vencer A CIDADE NO BRASIL